Próxima atração, Programa Atitude, com Solange Musaiel. Começando mais um Programa Atitude. E eu vim conferir a inauguração da Divina Prata. Diferentes peças que a Yolanda Bastos trouxe para Jundiaí. Vamos entrar e conferir quem esteve presente nessa inauguração no Unite Mall. Programa Atitude, o melhor do colunismo social para você. Eu estou aqui com a Yolanda Bastos, que é proprietária da Divina Prata. Uma loja maravilhosa, peças exclusivas. E o mais legal, que os nossos pais foram amigos. Pai dela, Agnaldo Bastos. Eu estou muito feliz por você estar abrindo essa oportunidade de eu mostrar para o meu público a sua loja. Você ficou longe de Jundiaí muito tempo. 34 anos fora daqui, sendo que dois anos eu morei em Nova York. Aí eu estou em Jundiaí há cinco meses. Foi legal a gente ir para encontrar. Muito bom. E meu pai era realmente muito amigo do Tobias. Era um carinho pela família toda. E aí a gente se encontrou nesse momento que eu vim para cá morar aqui de novo. 34 anos depois. E aí eu resolvi trazer essa loja para cá, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito de maquiagem. Eu tenho blog de maquiagem, tenho um canal no YouTube, Yolanda Bastos também, onde eu mostro um monte de dicas. E agora eu resolvi trabalhar com uma coisa que acho que toda mulher gosta, né? Com certeza. Então eu estou trazendo. Como a loja é divina e é prata, eu tenho muita prataria, muitas pedras. Pedras boas, pedras classificadas. E também trabalhamos com bijuterias, mas bijuterias de boa qualidade, que normalmente ou eu importo ou eu mesma vou buscar. Essas eu trouxe, por exemplo, de Milão. Eu trouxe algumas coisas. Eu estou indo agora no fim do mês que vem. Eu vou para Nova York e vou trazer algumas coisas. Eu quero trazer tendências. E eu assisto muito desfile. Eu procuro ser antenada com as coisas. Então agora, por exemplo, tem muita franja, muita correntaria, muita pulseira. É o conceito do mais é mais. É isso que eu quero que a Divina Prata passe para as pessoas. Mas ao mesmo tempo, é uma loja que atende todo mundo. Vai atender a pessoa que é meiga, que é discreta, que usa coisinhas pequenas. Vai ter as pessoas que querem realmente uma joia, as pessoas que querem uma bijuteria. Do preço bom. Ela vai ter um preço de 28 a 3.500 reais. Estou trazendo. Ainda não está na loja, mas hoje eu estou usando esse brinco. Eu ia falar. Um brinco maravilhoso. Esse é um brinco de ouro. Então eu vou também entrar com ouro. Esse é de um artista do Rio de Janeiro. Ele é tecido em fios de ouro, em crochê, com os cristais. E ele faz peças fantásticas. Nós estamos fechando uma parceria. Ele não expôs nada em Jundiaí ainda. Então vai ser realmente exclusivo. E eu tenho a minha designer de joias, que é da loja, a Sandra Argeni. É de Jundiaí. Nos conhecemos no passado, quando a gente fez o primário. E hoje eu descobri que ela virou uma grande designer. Ele expôs nos Estados Unidos, no Canadá, Suíça, Itália. E ela faz as peças exclusivas da loja. Por exemplo, esse meu anel com uma pedra marinha. Muito bonito. As coisas que ela expõe. São realmente peças exclusivas. Então nunca haverá duas iguais. Então a gente tem o conceito da exclusividade, mas também o conceito do que você pode ter uma coisa parecida, boa, mas sempre com qualidade. O que eu percebo aqui, vocês vão estar vendo as imagens aí, peças realmente com diferencial. Isso que eu acho muito importante. Para todos os gostos. Como você falou, quem gosta de uma coisinha menor, ou uma peça maior, não importa. Porque hoje a gente vê o quanto a bijuteria, o brinco, o colar. Olha essa peça que a Yolanda estava falando, que eu estou aqui usando. Que linda, que trabalho. Já valoriza o look. Valoriza. Exato. Eu acho que não há mulher que não gosta. E a gente gosta de trocar todos os dias. Cada um um dia põe uma coisa. Então é bom. O conceito da loja traz essa coisa da diversidade, de você poder adquirir várias peças. Porque são peças que têm um preço justo, são preços muito razoáveis. Eu optei por trazer peças a preço bom, a preço justo. Não quero nada muito caro. A gente está aqui no Unit Mall Jundiaí, que é a Eduardo Tomanik 900, a loja 4. Estão todos muito bem-vindos. Eu vou procurar sempre estar aqui. Eu não sei quando eu estiver viajando para buscar alguma coisa ou outra. Mas eu tenho as minhas assistentes, que é o meu time. A gente fez um time muito legal. E aí, mas eu pretendo estar sempre aqui para recebê-los. E torcendo para que seja um sucesso. E muito obrigada, viu? Yolanda, eu agradeço você pela oportunidade. A loja está linda. Já está fazendo o maior sucesso nas mídias sociais. O pessoal perguntando o que tem. O que você vai mostrar? Estão aí, em primeira mão para vocês que estão aí assistindo o programa Atitude. E confira as imagens. Está linda, maravilhosa. Eu desejo muito sucesso. Muita luz no seu caminho. Eu estou muito feliz. E manda um beijão para o seu pai. Obrigada. Obrigada. Você assistiu o programa Atitude com Solange Musael. O melhor do colunismo social para você.